Fica comigo, meu velho Eu preciso de você Me lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você O pedaço bom de mim Olha que meu mel não diga adê Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Mas e pra sempre ser um seu sol E não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez E chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel não diga adê Eu tenho tanto medo Que ficar sem o seu amor Mas e pra sempre ser um seu sol Minha mãe dela mexe em sede a Suécia tem nome Tudo bem as tradições Vale, dale Eu tenho sucesso O parceiro Fabiano Morettes Estourou! O original O original Me dá um tempo Mas não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Só tenho que criar coragem pra me arriscar Olha aqui por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar De outra pessoa querer me avisar E vem com o Neltan Você é o melhor representante do Brasil E ser Nelson Razeira Alves A qualidade que você conhece Tem uma de universos pra ações A qualidade do teu sucesso Tenho medo de me apaixonar Atenção, atenção, mulherada solteira Pra tocar no paredão com o Neltan E quando eu passo de rádio Se as meninas gostam só porque tenho dinheiro E sou um vaqueirão da roça Não gostam de cavalo e sou da minha rai-lux Só porque eu sou Neltan e digo, digo E gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão, essa novinha fica louca na pegada do patrão Elas não gostam de cavalo só da minha rai-lux Só porque eu sou Neltan e digo assim, ó E elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina E ela gosta de gasolina Mas elas gostam de gasolina Joga a mão em cima e grita Vai, Neltan Vai, Neltan Vai, Neltan Esse é o melhor repertório do Brasil E quando eu passo de rai-lux As alvinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou um vaqueirão da roça Elas não gostam de cavalo e só da minha rai-lux Só porque eu sou Neltan e digo assim, gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo meu paredão, essa novinha fica louca na pegada do patrão Não gosta de cavalo só da minha rai-lux Só porque eu sou Neltan e digo assim, gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Ela gosta, 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 gasolina Mas elas gostam de gasolina Joga a mão pra cima e grita Vai, Neltan Vai, Neltan Será o que você não viu? Vai, Neltan Joga, 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 vai Tuma de ramo pra que a minha gata prenda no motore Tuma de ramo pra que a minha gata prenda no motore Tuma de ramo pra que a minha gata prenda no motore Que se preparem que o que vem é pra querer dentro Vai É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que é tarde do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu candote Sucesso da banqueira Sucesso da banqueira Será o que você não viu? Será o que você não viu? Pra tocar no paredão Sucesso da banqueira Sucesso da banqueira Sucesso da banqueira Essa é a marquinha uma mulher A então do Brasil Vem comigo, vem, vem A dor mais é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que é tarde do meu lado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de trazer A raiva e o estresse comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Mas imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra tocar no baleirão Seré o porrozeira vivo E o contato é 967-665-67 Liga pra gente que é daquele jeito A qualidade que você conhece No Mediuniverso Produções A qualidade O teu sucesso Nela lancha o cedo azul Beijo aí Estourou, estourou Achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Uma foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus É o porrozeiro apaixonado E mais na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração Escuta o teu coração Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Sucesso amigo Zé Pili Zé Nelto porrozeiro É pra falar de amor Uou Só som eu Volta pelo amor de Deus A sua ausência tá fazendo mais extrato que sua traição E lê, 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 a minha cama dobrou de tamanho sem você no meu bichão O seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Saudade desse cheiro e desse cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu perdoa a queixa Sucesso, seu repertório novo neandão, promoção oral 2021 tem que receber A sua ausência tá fazendo mais extrato que sua traição Olha que lê, 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 a minha cama dobrou de tamanho sem você no meu bichão O seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro e desse cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoa a facada Ô Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro aqui Sextou, né? É de lei, né? Olha que hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bicudo em rapariga com uma cigarra, ao contrário Se a muda é muda mesmo, machiga belha com mel Manda foto pra esse com três pelada no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Dá bicudo em rapariga E vê se a muda é muda mesmo, machiga belha com mel Manda foto pra esse com três pelada no motel Sextou, sextou, sextou e eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Olha lá, sextou, sextou, sextou e eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Olha lá, sextou, sextou, sextou e eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Olha lá, sextou, sextou, sextou e eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Fala que hoje é sexta-feira, dia de tomar salário Dá bicudo em rapariga, fumaça e garra o contrário Vê se a muda é muda mesmo, machiga, bela com mel Manda foto pra isca, três pelada no motel Hoje é sexta-feira, dia de tomar salário Dá bicudo em rapariga, bela com mel Manda foto pra isca, três pelada no motel Então sextou, sextou, sextou e eu sei Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Já que sextou, sextou, sextou e eu sei Já que sextou, assim, assim, assim ó Já que sextou tu vai sentar mais uma vez Chama, chama, chama Olha papai me presta o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa Papai me presta o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe, eu chego cedo em casa São cinco da manhã, papai me ligou Alô Neltão, onde foi que tu entrou? Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Olha papai, me presta o carro que eu vou ver minha namorada, não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me presta o carro que eu vou ver minha namorada, não se preocupe que eu chego cedo em casa Só sei toda manhã, papai me ligou, falou meu filho, onde foi que tu entrou? Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Papai Nimbim, vou em engarrafamento, cachaça pra todo lado, me desculpa, só lamento Para tocar o galerão Será um porroseiro ao rio Chama, 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 chama Eita, minha Jornal das profissões Estourando Para falar de amor Alô Japinha São três e meia da manhã Você mandando um áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falando algumas coisas Que não são comum Ouvi de você Sentir sinceridade A cada palavra Até nega tudo E dizer que tá bem E não sente saudade Para com isso E vai falar a verdade Vem se admite que me ama E tá querendo passar essa noite Na minha cama O áudio já salvei Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de mim Vem se admite que me ama E tá querendo passar essa noite Na minha cama O áudio já salvei Você até pode excluir O print da sua tela É saudade de mim Sucesso São três e meia da manhã Você mandando um áudio Com a voz enrolada Exagerou no álcool Falando algumas coisas E tá querendo passar essa noite E tá querendo passar essa noite E tá querendo passar essa noite Saudade de mim Saudade de mim E tá querendo passar essa noite Uuuu Meu amigo Caio Corta Sucesso Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia não estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sente saudade E se sente carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou E não só para a sala Na rede amada Dentro do banheiro Baixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Sucesso meu irmão Pra falar de amor Vamos embora E você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia não estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando Você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que você tava carente Mas na dentro do banheiro Embaixo do chuveiro E eu na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vai! Pra falar de amor Vamos embora! Chama, 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 chama Olha a tué pegou a novinha, gostosinha, cheirazinha Levou ela pro forró e foi dar uma namoradinha A velha soube começou a passar mal No fim das contas foi aquele quebra-pau Tué pegou a novinha, gostosinha, cheirazinha Levou ela pro forró e foi dar uma namoradinha A velha soube começou a passar mal No fim das contas foi aquele quebra-pau Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do caralho Mas ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, foi pra casa do caralho E o véi pegou a novinha gostosinha, cheirosinha Levou ela pro porró e foi dar uma namoradinha A véi a soube e começou a passar mal O fim das contas foi aquele quebra-poema E o véi pegou a novinha gostosinha, cheirosinha Levou ela pro porró e foi dar uma namoradinha A véi a soube e começou a passar mal O fim das contas foi aquele quebra-poema Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei, ela foi pra casa do caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei, ela foi pra casa do caralho Mas ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei, ela foi pra casa do caralho Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei, ela foi pra casa do caralho Você é o melhor repertório do Brasil E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Pra deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Pra deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Só te peço, então volta Te peço, então volta Só te peço, então volta Olha que tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Já fiz de tudo, já fiz de tudo Já fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Olha que ente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Se ela me peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Atualizou de novo A uma em sua mala que eu venho pra tirar Você me veja vir Pode vestir suas roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Mas eu não tô nem aí Se o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Sucesso Arrume sua mala que eu vim pra tirar o cerveja Pra te vestir suas roupas que a partir de hoje eu vou te assumir Minha família vai me desertar, mas eu não tô nem aí Deixa o povo falar, a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida Joga, joga, joga Você é o melhor repertório do Brasil Joga, joga, joga Mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Você desce a minha boca Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce a minha boca Ou a dor do teu lado Você vai dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Você quer amanhecer na barra Eu vou tirar o meu colchão Você é mais e um do melhor repertório do Brasil Atualizou de novo O San Eelton Furmanseiro Almebi Chama! Sua música é .com.br Vc baixa o meu sternão Vabora! Então vamos lá! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dostar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dostar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dostar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh E a pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dança com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dança com a rosa linda que esse pancadão é show Oh! 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 Oh!